Aqui, Denise, para poder entrar no showroom, aqui no Shopping Lombroso, encontrar todos os produtos num único lugar, porque aqui é um showroom colaborativo, então vocês encontram diversas marcas. Hoje, eu vou falar dos tricôs e lançamentos que chegaram. Semana passada, eu mostrei para vocês o modelo Queen. Esse modelo, ele traz a manga deslocada, traz um ponto diferente, essa gola, bem alta, você consegue usar de diversas formas. E ele tem muitas, muitas cores mesmo, tá? Ele é um tricô, que olha só, o ponto dele é bem fechado, então ele é bem quentinho, maravilhoso. Eu já garanti alguns para mim, algumas cores, né? Mas hoje eu vou focar no lançamento dos estampados. Gente, esse aqui é um tricôzinho bem leve, que você pode produzir com uma camisa branca por baixo, que eu acho chiquetésimo, ou só ele puro mesmo, com um topinho de renda por baixo, sabe? Acho bem elegante, com uma calça branca, vai ficar incrível. E aí nós temos os geométricos aqui, já é um tricô bem encorpado, né? Uma malha, assim, com um ponto bem fechado mesmo. E tem este, que é um clássico, vocês sabem que o marrom é um novo preto na moda, né? E nós temos os coloridos, olha que máximo! O verde com o roxo, que é uma combinação aí que vem dando certo há tantos anos, né? E aqui, esse toque, assim, de neon, para dar a queda, para ser o ponto-chave do seu look. E aí, se você preferir, nós temos o casaquinho do Twinset também, que você pode até compor ou vender a bolso. E, gente, a peça que eu mais amo, que é um boletão, porque aqui você vai jogar uma camisa oversized, né? Ou um chemise por baixo branco, e vai jogar uma bota, assim, quando eu tô, e vai ser feliz. É a minha roupa preferida de inverno, que eu sempre amo quando o inverno chega, para usar esse look, que é o meu favorito de vocês.